Chegando em casa, gente, olha, deixa eu ver, olha que céu mais lindo, lindo não, né, calmo, calmo de noite, ó, acho bonito, né? Entendi aqui a luz que eu tô aqui dentro, peraí que eu vou ali no Facebook bloquear umas pessoas, gente, eu fiz um novo Facebook pra mim, que era pras pessoas não me encontrarem, algumas pessoas, né, mas enfim, o povo já tá me achando de novo, e enfim, tava muito bom sozinha, queridas, peraí que eu vou lá bloquear essas pessoas e já volto, tô chegando no meu serviço. Pronto, vixe Maria, quase derrubei aqui o celular, pronto, já bloqueei, ai, nossa, quero paz longe dessas pessoas, e porque sim, e daí hoje eu tenho que lavar o banheiro e vou ver se crio coragem pra lavar algumas roupas, porque eu tô quase sem roupa que faz tempo que eu não lavo, ah, gente, aquele desodorantezinho que eu comprei, olha só, esse aqui, ó, vou abrir aqui, cadê? Aqui, ó, esse aqui, de lavanda, nossa, ele tem um cheiro de talco, fico o dia inteiro com cheiro de talco, meu Deus do céu. Enfim, gente, aí eu tenho que, deixa eu abrir aqui essa porta, que eu saio da árvore tudo fechado, eu tenho que lavar o banheiro, porque tá uma vergonha, um nojo, e também vou lavar umas roupinhas, agora é noite, e eu vou fazer isso de noite mesmo, gente, porque eu já fiquei sabendo que no final de semana eu terei que trabalhar, né, e daí, se depender, gente, de eu levantar de manhã cedo pra fazer as coisas, olha, não levanto mesmo, então vou fazer isso hoje, de noite, certo? Vou colocar um videozinho bem rápido aqui pra vocês, porque senão também, nossa, aí eu tenho pavor, de pavor de lavar banheiro, eu acho, ó, aí quem me acompanha já sabe, vou mostrar pra vocês aqui a minha conta de energia que chegou, inclusive a única, porque eu tô deixando pelo menos isso em dia, olha quanto que veio, 122,84, ó, deu pra ver direito? 122,84 e nenhuma vencida pra pagar, de água também não, parcela da casa também não, tem nada vencido, mas é um sacrifício da minha parte manter essas coisas tudo em dia, mas se tem uma coisa que eu estou aprendendo, se eu quero juntar dinheiro pra fazer as minhas cirurgias que eu preciso, é não ter dívidas, porque você não consegue juntar dinheiro se você tiver dívidas, isso estou ciente já, enfim, é isso, 122 pra mim que mora sozinha é muito, né, gente? Mas, enfim, eu não faço nenhuma extravagância, eu não tenho nada demais, eu apenas durmo com o meu ventilador ligado, e se você não dormir com o ventilador ligado aqui, você simplesmente não dorme aqui nessa casa, entendeu? Então é isso, mas tudo bem, consigo pagar 122, acho que já veio 150, 160, é o valor de energia que vem pra mim, certo? A água vem 35, 40 reais, o básico. Enfim, gente, vou fazer um cafezinho pra eu tomar, pra eu poder fazer as coisas, vou colocar ali o tanquinho pra encher, e aí eu comprei aquele café, né, pra tomar daquele café que eu falei pra vocês, como que chama aquele café que eu já esqueci já, né? Dona Melita? Melita? Acho que é, né? Que pra mim, igual os outros cafés, gente, não vi nada assim de extravagante, pra mim é igual o café da Três Corações, que eu gosto mesmo, não vi diferença nenhuma, gente, naquele café. Me perdoem quem gosta do café meio litro, mas pra mim é igual o outro mesmo, gente. Ah, não, e olha que eu gosto de café, hein? Ah, então tá, então vou começar a fazer as coisas, gente, porque senão eu enrolo, porque eu sou enrolada mesmo, gente. Já coloquei a água aqui, vou colocar a luz, pra vocês verem, aqui já tem água, lavei aqui, e agora aqui, ó, o pó daquele café, nossa, vou fazer com a mão, tomara que eu não derrubo, gente. Põe uma, vou fazer com duas, é o mesmo gosto, pensei que o café ia ser um café tão extraordinário, mas não, é o mesmo café. Colocar só mais um pouquinho aqui de pó, vou fazer com três pra ver se fica um pouco melhor. Vamos ver aqui, pra mim tá igual, gosto igual. Só é caro, só, mais caro que o outro, nossa. Aí, vou ligar aqui, e põe um café aqui pra fazer, aí, deixei fazendo, vou só tampar aqui, certo? Tampa. E aí, eu tenho que lavar o meu banheiro, porque ele está uma imundice, gente. E daí, ó, queria falar pra vocês, eu vou tirar esse negócio daqui, vou tirar esse trem aqui, ó, esse treco aqui, de logo limpar o vaso, porque, olha só ali o que que ele faz, ah, nem, gente, eu vou deixar ele guardado em outro lugar. Nossa, que nojo, tá saindo um pouquinho de água ali. Vou deixar ele guardado em outro lugar, aí aproveito e lavo aqui esse banheiro que tá imundo, também tá imundíssimo, nojeira. E daí, vou fazer isso tudo esta noite. E agora, também, eu vou aproveitar e vou, vou soltar aqui o cachorro rapidinho, mas o cachorro eu solto ele. Ó o grilo aqui, mata aí. Matei. Será que eu matei? Ah, matei sim, aquele aqui. E tem um outro por aqui, ó. A bolinha do cachorro tá ali. Porque ele fica carregando essa bolinha pra todo que é lado, você nem vê a bolinha, às vezes. Aqui o cachorro. Depois que eles jogaram um pouco... Nossa, ali tá um matarel do outro lado, gente, também. Depois que eles jogaram terra ali do outro lado, agora aqui, ó o que que tá fazendo aqui no meu muro. Tá deixando ali tudo que é sem filtração. Tá. Não me pula. E agora... Olha a lua, o tanto tá bonita, gente. Foca, lua. Gente, a gente tem que ser igual a lua. Você tá vendo que ela é bonita? Olha lá, ó. A nuvem cobriu ela. Mas nenhuma câmera dá conta de focar a beleza dela. Só no olhar pessoalmente. Você tem que tirar a foto desse jeito. A gente fala, não é alguém te chamar de fake. Você fala assim, ó, minha beleza é igual a da lua. Câmera não consegue fotografar. Agora, vou encher aqui esse tanquinho. Pra eu poder lavar umas roupas enquanto faz café. E eu tenho que lavar o banheiro também. Mas aí já deixo o tanquinho aqui batendo. Ah, eu conversei com o homem pra ele vir colocar aqui, ó. Trocar pra mim essa tomada aqui desse tanquinho. Que o cachorro quando era pequenininho estragou. E ele falou pra mim que ele cobra 40 reais. Ele vim trocar essa tomada pra mim. Porque eu tenho um pouco de medo ali. Mas não sei se vale a pena. Aí eu vou encher aqui o tanquinho pra poder lavar as roupas. Tá no Facebook, gente. Eu bloqueio mesmo. Eu fiz um outro Facebook pra mim. Que eu não quero saber de certas pessoas lá. Não quero saber. Não aceito. Vou lá. E além de eu não aceitar o convite. Até bloqueio a pessoa. Não, sai. Sai fora. Sai da minha vida. A casa tá fora. E estou fazendo aqui o café. Já coloquei aqui a água pra encher ali o tanquinho. Eu vou delar mais. Minha ficha tá caindo. Uma coisa. Eu vou tirar aqui o cinto. Porque o cinto da calça. Porque essa calça fica caindo demais. Falando se eu preciso de uma calça nova também. Uma coisa. É quando você tem... Ai. Tirei, ó. O cinto que eu tô pondo na calça. Uma coisa. Sabe o que eu tô percebendo? Quando você tem 25 anos. 20 e poucos anos. 20 e tantos anos. A sua vida é de um jeito. Quando você faz 30 anos. As coisas mudam. É. Nada é como era quando você tinha 25 anos. A minha vida não é mais daquele jeito. Minhas responsabilidades não são mais daquele jeito. Nossa. E isso é difícil até pra gente. Porque eu penso assim. Gente. Quando eu tinha 25 anos e eu fazia tudo isso. Agora com 30 eu já não tô conseguindo mais não. Mas tô me virando. Enfim. Tô falando sobre exercício. Sobre essas coisas. Que minha vida era mais assim. Enfim. Segue o bonde, queridas. Já fiz um café aqui, gente. Terminando. Ficar pronto. Rapidinho na cafeteira, gente. Aqui. Já tá bom de água. Já desligado. Não tava achando minha camiseta de bendiga. Mas aí achei. Graças a Deus. Vou colocar aqui umas roupinhas pra bater. E aqui, ó. Eu tô com dois sabões. Que eu comprei um. Vou colocar pra vocês verem. Que eu comprei um, né. Ó. Aqui lá, ó. Mas ele é barato demais. E ele não faz... Olha o barulho da minha caixa d'água, gente. É o barulho da minha caixa d'água. Mas já três vezes já mudou o negócio. E ela continua igual. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sabão aqui. E meus uniformes. Três uniformes. E daí eu vou colocar pro tapete. Esse barulho é da minha caixa d'água, gente. Ó. Ela fica aqui, ó. Viu? 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 Acabou, Jéssica? Pois é, gente, minha caixa d'água faz esse barulho mesmo, viu? Já três pedreiros já veio ali, já tentou arrumar e ela faz esse barulho mesmo. Já colocou um monte de boia ali, boia barata, boia cara. E ela continua fazendo esse barulho mesmo. O último pedreiro que viu, eu perguntei pra ele por que faz esse barulho e ele falou assim que é normal fazer esse barulho mesmo. Que um pouco de barulho vai fazer mesmo, entendeu, gente? Enfim, é isso. Tomar café agora. Vou tomar o café com as bolachinhas, tô assistindo o desenho ali. E aqui o café que eu fiz. Tomar café com um bolachinho de maizena antes de eu começar a lavar o banheiro, gente. E a roupa tá ali batendo. E aí E aí E aí E aí